Acessibilidade com o Di Santana Oi gente, sejam bem-vindos, eu sou o Di Santana e hoje temos um convidado especial, meu parceiro Lucas Oliveira Hoje eu venho trazer as novidades do WhatsApp para vocês Esquecendo né, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative a notificação Sempre que postarmos um vídeo, você ser notificado, larga de conversa né, é com você Lucas, fui! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Di Santana, né, Acessibilidade com o Di Santana Para quem não me conhece, sou o Lucas Oliveira, mais conhecido como Locutor da Vez Então galerinha, o negócio é o seguinte Hoje eu vim trazer as novidades do WhatsApp Beta, ok? Eu não tenho como disponibilizar o APK aqui para vocês É, mas o que acontece? As novidades que eu vou mostrar, por enquanto estão na versão Beta, ok? Estou dizendo com propriedade, porque eu tenho esta habilidade E eu tenho o recurso do WhatsApp Beta instalado no meu aparelho É um Samsung Galaxy A14 5G Então bora lá, bora para o vídeo? Se gostar já se inscreva, deixa teu like, compartilha o vídeo e ativa a notificação Eu vou abrir o WhatsApp Tela de aplicativos, página 2 de 2 Vivo, chique, meu, viz, guique, as queibuarde, WhatsApp O ícone do aplicativo Assim que eu abrir o WhatsApp, vamos focalizar na parte inferior, esquerda Conversas, 11 novas notificações selecionadas Ó, conversas, não é? Agora eu vou explorar da esquerda para a direita Atualizações, nova notificação Atualizações Ou seja, agora nós temos a aba de canais É, ou seja, canais no WhatsApp E Os status também vão ficar em uma única janela Dois toques Atualizações E como é que eu vou acessar os canais? Vou explorar da esquerda para a direita Comunidades Chamadas Agora as atualizações Botão Status Mais opções para atualizações de status Botão Mais opções para atualização de status Não dá dois toques aqui para ver? Janela, porta Espora da esquerda para a direita Atualizações silenciadas Privacidade do status Ó, atualizações silenciadas Privacidade de status Atualizações silenciadas E acabou, vou voltar WhatsApp Porque eu vou ensinar a vocês a acessarem a aba de canais Então nós vamos varrer da esquerda para a direita Até o último A última atualização de status Estou explorando da esquerda para a direita Edim, Suzana, Sueli, Terian, Dani, Juli, Léo, Eliane, Canais Mais opções Ó, canais Espora da esquerda para a direita Mais opções para canais Botão Dois toques para mais opções Mais opções para canais Botão Dois toques em Mais opções para canais Espora da esquerda para a direita Encontrar canais Encontrar canais E acabou Vamos dar dois toques Já Desmiss Privacides Desmiss Privacides Whatsapp Edi, Suzana, Roto, Eliane, Can, Chamada, Can, Novato, Canais Mais opções para encontrar Desmiss Privacides Tudo Encontre Os canais Maior privacidade Acompanhe as pessoas e as organizações que são importantes para você Tudo em um só lugar Ok Vamos na parte inferior direita Aceitar e continuar botão Aceitar e continuar Dois toques O ícone do aplicativo Espora da esquerda para a direita Navegar para cima botão Canais Pesquisar botão Pesquisar Caso você souber o nome do canal Todos botão marcado Todos Todos os canais Mais ativos botão não marcado Mais ativos Mais procurados botão não marcado Mais procurados Novos botão não marcado Novos Brasil botão não marcado Brasil Se eu der dois toques aqui vai expandir os países em que temos canais, certo? No caso canais do Whatsapp Esporo da esquerda para a direita Receitas, receitas, 33 mil seguidores Ó, receitas Seguir Receita G Globo G Globo 22, 7 mil seguidores Seguir GNT GNT Seguir Multishow Multishow 6, 4 mil seguidores Digamos que eu quero entrar no canal da Multishow Dois toques Whatsapp Exploro da esquerda para a direita Navegar para cima botão Multishow 6 Seguir Multishow 6, 6 mil seguidores Seguir 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 botão Seguir botão Este canal oferece maior privacidade para seu perfil e número de telefone Toque para saber mais Ou seja Os números O nosso contato do Whatsapp não é exibido no canal Tá certo? O canal Multishow foi criado Hoje avisa que eu cheguei e agora também tenho um canal de zap para chamar de meu rosto com olhar maravilhado Rosto bizarro É só seguir e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola na minha programação E se prepare para ter acesso a conteúdos exclusivos do Multishow Olhos, mãos de coração 15, 17 Tá vendo? Aí é a mesma pegada das outras conversas, né? A reação, parará e por aí vai Se eu quiser seguir, só escorar da direita para a esquerda O canal Este canal Terça-feira Seguir 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 botão E dá dois toques aqui Por enquanto Nós não temos a opção para criar um canal no Whatsapp, tá certo? Mas vai que nós temos esta funcionalidade em breve Tá certo? Whatsapp Conversas Agora para fechar aqui o vídeo Eu vou ensinar a vocês Como é que nós podemos tirar a opção da gravação de vídeo, né? Gravação de mensagem de vídeo Só para você ter uma ideia, ó Vou entrar no contato aqui do meu mano Diego Dois toques Mensagem caixa de texto Repare que o teclado está aberto, né? Vou no canto inferior direito Mensagem de voz Mensagem de voz Dois toques Deu uma pequena vibradinha Então alternei para vídeo Ó Mensagem de vídeo Então, ó Eu vou voltar Whatsapp Porque no mais opções é onde nós vamos clicar Onde fica o botão mais opções? Na parte superior direita Rádio Arapira Mais opções Botão Dois toques Janela Porta Se o teu caso é igual a mim Fora da direita para a esquerda uma vez Configurações Configurações Dois toques Configurações Agora se tiver o botãozinho das configurações É melhor, né? Vamos até conversas Notifica conversas Tema conversas Dois toques E eu vou achar a opção Manter conversas Arquivacamp De comentar Mensagens de vídeo Instantâneas Toque para alternar Entre mensagens de voz E mensagens de vídeo Mensagem de vídeo Instantânea Dois toques Desativado Pronto Desativei o recurso Início botão Início Bom, gente É isso que eu queria trazer Se gostaram Já se inscreva Deixa teu like Compartilha o vídeo E ativa a notificação Valeu, gente Boa noite